Você que tá com o azulão aí arrepiando, adquiriu o azulão agora recentemente, ele arrepiou o cravo Vou falar pra vocês quais os principais motivos aí porque seu azulão tá arrepiando o cravo e tá corrido de mão Bom, eu vou fazer esse vídeo, galerinha, já tinha feito vídeos anteriores aí, vou deixar no card pra vocês verem aí Como que vocês vão recuperar o seu azulão que tá corrido de mão, você adquiriu recentemente agora Ele tá assustadão, corrido de mão, vou deixar os vídeos aqui no card pra vocês verem aí Como que vocês vão fazer o procedimento para os seus azulão parar de arrepiar o cravo Bom, o nosso amigo, acho que é Roger Luiz, vou deixar o comentário aqui, fez essa pergunta E falou pra gente fazer um vídeo pra explicar pra vocês qual o procedimento que vocês vão fazer Bom, primeiro eu vou falar pra vocês, vou falar as causas que acontecem quando o azulão arrepia o cravo Você é o novo dono, de repente aí você pegou ele na casa do proprietário antigo E chegou na sua casa, no outro dia ele arrepiou o cravo pra você, ficou corrido de mão, beleza? Vou explicar pra vocês os motivos e também como resolver, beleza galerinha? Vai segurando a vinheta que já já a gente volta Bom, galerinha, vamos focar agora no assunto, quais os principais motivos que o seu azulão tá arrepiando o cravo pra você Adquiriu pro novo proprietário, chegou na sua casa e ele arrepiou o cravo Vou explicar pra vocês qual é o motivo Bom, galerinha, antes de você ir na casa do proprietário O ovo chegou na casa do proprietário, vocês tem que fazer aquela pergunta básica Pra colher mais informação sobre o azulão que você tá adquirindo Bom, pergunta pro dono é se ele tem fêmea, certo? Porque tem muitas vezes que o antigo proprietário ele esconde a fêmea Por que esconder a fêmea? Porque ele quer passar pra frente a fêmea, não junto com o macho, certo? Ele quer passar pra outra pessoa Então pergunta, essas perguntas é necessário você fazer Por quê? Porque o azulão, quando você levar pra sua casa Ele vai cantar uns dois, três dias O que que vai acontecer? Ele vai parar, ele vai começar a ficar assustado com você Quando você começar a pegar a gaiola na mão, certo? Isso aí é a falta de fêmea, certo galerinha? E também galerinha, pergunta qual a alimentação que ele dá pro pássaro Se ele dá verdura, se ele dá legume, se ele dá estrusada Se o passarinho pega estrusadas Se pega ou não pega Aí vocês vão, se ele não pegar, faz adaptação na estrusadas Bom, quando vocês vão lá na casa do antigo proprietário Vocês vão adquirir o azulão O que que vocês vão fazer? Vai levar uma gaiolinha separada, certo? E vai colocar lá pra ele passar no passador, certo? Bom, muitas das vezes você vai na casa do antigo proprietário O proprietário fala assim Ah, vem aqui à noite, eu tô trabalhando e tal, certo? Não faça isso, não vai à noite Vai de dia, porque de dia você vai saber certinho Se o azulão tá corrido de mão Se ele tá arrepiando o cravo ou não Se você quiser pegar o azulão arrepiando o cravo Vocês tem que ter paciência pra fazer o manejo Manejo no quê? Nos passeios E vou passar também pra vocês aí Se vocês pegou aí corrido de mão com o novo proprietário Que é você, certo? Quais os procedimentos que vocês vão fazer Pra ele começar a adaptar com o novo ambiente E parar de arrepiar o cravo E identificar com você, o azulão Azulão é fácil de tá identificando com você, galera, beleza? É só seguir os manejos passo a passo Que a gente ensina no canal Aí vocês vão ter sucesso, beleza, galerinha? Bom, muitas das vezes ele arrepia o cravo por quê? Você chega no proprietário lá, no antigo proprietário Tá com pressa O antigo dono fala Ah, eu tô com pressa, pau, pau Ele não tá passando no passador Você vai lá e cata de mão, certo? Você não pode pegar de mão Você é o novo proprietário Ele vai sentir Ele não tá acostumado com você Então nunca pegue de mão o azulão Que você aí tá adquirindo recentemente, certo? Nunca pegue de mão Tenta passar ele no passador Passou no passador Fechou o passador Cobre a gaiola Tampa, encapa a gaiola Isso é essencial você encapar a gaiola O porquê é essencial? Porque a hora que você for transportar ele Certo? Não vai ter movimentação assim, certo? Movimentos bruscos Como no carro Como você passa em buraco Passa em lombada Passa em um monte de lugar Vai ter aquela movimentação brusca Isso assusta o azulão, certo? O azulão é fácil de assustar, certo? Encapou a gaiola, beleza? Chega na sua casa Pendura no prego Deixa encapado, certo, galera? Deixa ele dormir encapado Chegou 10 horas da manhã Desencapa ele Aí vocês vão ver Se ele tá corrido ou não pra vocês Se caso tiver corrido, galera Arruma um lugar Um lugar Um ambiente Ali adaptado pra ele, certo? Que ele consiga adaptar ali Um novo ambiente Beleza? Deixa encapada a gaiola Desculpa Até 10 horas, né? Deixa encapada a gaiola Até 10 horas Aí depois tirou a capa Viu isso aí? Se ele tá corrido de mão Certo? Pega Encapa a gaiola De novo Certo, galerinha? Volta no ambiente ali Certo? E deixa 3 dias consecutivos Ele encapado Certo? Depois desencapou Galera Depois de 3 dias consecutivos Desencapou É Já começa a fazer as puxadas No passeio Por que, galera? Pra incentivar Pra ele começar A acostumar com você Agora, se caso ele tiver Corrido Se batendo nas talas Tem o vídeo Vou deixar no card aí Pra vocês verem Segue aí, certo? Encapas laterais Da gaiola E... Começa a munhecar com ele Nas primeiras horas da manhã Começa a fazer os passeios A partir das 5 e meia Certo? Leva no mato Cantor Num cantor Dois dias Já leva pra outro mato Num cantor Leva pra uma praça Aí vocês tem que identificar O lugar que ele gosta Mais Onde ele fica mais agitadão E começa a cantar Vou ensinar aí Pra vocês também Nos próximos vídeos Aí É Vou colocar aí No vídeo aí Como que vocês vão fazer A empoleração Pra ele ficar concentrado No canto Aonde que vocês Foram fazer o passeio Lembrando Tentam arrumar aí também Uma voadeira, galera A voadeira é essencial Pra também ajudar O azulão Parar de ficar corrido de mão A voadeira é muito Show Tem vídeo também Vou estar passando Pra vocês aí Tudo no card Todos os vídeos Que eu vou deixar no card E aos procedimentos Que vocês vão fazer Estou fazendo esse vídeo Porque um inscrito Pediu pra nós Reinaldo Faz um vídeo Qual o procedimento Que faz Para o seu azulão Parar Ficar Um novo proprietário Parar de ficar De corrido de mão Beleza? Tô indo a caminho Do trabalho, galerinha Olha aqui Que represinha Show de bola Pra fazer uma pescaria Da hora Tem bastante chilápia Tem traíra Aqui é show de bola Galerinha Eu resolvi aqui Fazer um vídeo Pra mostrar pra vocês Aqui Que na minha região Aqui é show de bola Aqui tem bigodinho solto Chegamos agora Na temporada Certo? De bigodinho Aqui inicia em dezembro Certo, galerinha? Não é no começo de outubro No finalzinho de setembro Que fala que é começo da primavera Não Bigodinho aqui A temporada é em dezembro Certo? Bigodinho A temporada aqui é rápido É passageira Beleza, galerinha? Bom Se gostou do vídeo Já deixa seu like Identificou com o canal Você chegou agora Não perca tempo Já se inscreve Galera Vou pedir pra vocês aí Deixa seu like Não esqueça de deixar seu like O YouTube tá bugado, galerinha Se você não deixar o like Quando a gente fazer vídeos aí O YouTube não vai te notificar Por que não vai te notificar? Ele tá vendo que você aí Não gostou do vídeo Não é que não gostou, galera Que não deixou o like E ele tá identificando aí Que você aí Só tá assistindo o vídeo E não vai notificar Entendeu? Beleza, galerinha? Compartilhe Se gostou do vídeo Ativa o sininho Pra tá recebendo Novas notificações Beleza, galerinha? Tô ficando por aqui Certo? Se tiver alguma dúvida Pode deixar no comentário Vou deixar também aí Quem quiser participar No grupo do WhatsApp Vou deixar aí O link do grupo do WhatsApp Lembrando Respeito Todo Respeita todo mundo Que tá no grupo Certo? Respeita As opiniões de cada um E o manejo de cada um Certo? Quem passa manejo Sabe que tá fazendo Galerinha Sabe que já fez o procedimento Certo? E deu certo E procuro ensinar vocês também Beleza? Galerinha É proibido também Vídeos pornográficos Imagens pornográficas É só relação a pássaros Beleza? Captura de pássaros é proibido Venda de anilhas é proibido Beleza, galera? Tamo junto aí Criar e preservar sempre Valeu Fui Fui Tchau.